Para a nossa receitinha de hoje nós vamos precisar de duas barras de sabão, gente eu estou usando aquele sabão vermelhinho da IP, mas pode ser o minuano ou o assim também, tá bom? Eu estou usando o vermelhinho para combinar com o suco que eu vou usar aqui para fazer essa receita. Vamos precisar também de cinco colheres de açúcar que vai criar uma glicerina caseira protegendo a nossa pele, tá bom? Então vamos colocar aqui, além de tudo dá um super brilho nas panelas. Vamos precisar de dois sucos de morango, eu estou usando dessa marca, mas vocês podem usar a marca que vocês tiverem aí na casa. Colocamos aqui na nossa panela com o nosso sabão já ralado e vamos colocar um litro de água nesse sabão. Eu vou mexer e vou levar ao fogo. Você aí pode colocar a água nesse sabão e deixar de um dia para o outro ou umas três horinhas aí para que esse sabão fique mais fácil de dissolver, tá bom? Vou dar uma paradinha no nosso vídeo para que não fique muito longo. Enquanto eu levo esse sabão para dissolver, eu já peço a você aí que está gostando dessa receita, que deixe o seu joinha. Você que está passando por aqui sempre assistindo uma receitinha, se inscreva no nosso canal, não custa nada para você e vai ajudar muito a gente aqui do canal, tá bom gente? Então eu vou lá colocar o nosso sabão para dissolver e volto já já com vocês. Bom pessoal, estamos de volta. Agora que o nosso sabão já dissolveu totalmente, nós vamos colocar aqui uma colher de sopa de sabão em pó, colocando e misturando bem ainda no fogo, tá? Bora lá! Bom, agora que eu já dissolvi totalmente o sabão em pó e o sabão, eu vou apagar o fogo e vamos voltar lá para a nossa mesinha para continuar a nossa receita. Bora lá? Bom pessoal, voltamos aqui para a mesa, já coloquei algumas forminhas aqui para adiantar o processo e agora nós vamos colocar aqui 100 ml de álcool. Pode ser o álcool que você tiver em casa mas lembrando, como esse sabão foi ao fogo e ferveu, você tem que colocar o rosto para trás porque ele pode subir e te queimar, tá bom? Então tenha todo o cuidado aí. É por isso que você tem que assistir o vídeo do início ao fim para não correr riscos aí de se machucar ou até mesmo de perder os seus produtos. Bom, vamos colocando e misturando. Agora que nós colocamos o álcool, vamos colocar aqui meia colher de sopa de sal. Então vamos colocando e misturando. E aí, gente, nós vamos aproveitar para misturar o sal, dissolver ele todinho aqui e também mexer suavemente para baixar a temperatura antes de colocar nas forminhas. Por quê? Porque como eu sempre digo aqui para vocês, se você colocar o sabão quente demais nas forminhas vai criar líquido no fundo, o seu sabão vai ficar mole, a receita vai dar errado e aí você vai ficar muito chateada ou chateado e vai ter que fazer conserto, tá bom? Então segue o passo a passo aí que não tem erro. Bora lá! Então agora que eu já misturei bem, eu vou colocar nas forminhas. Bora lá! Bom, pessoal, agora é só você dar uma borrifada aí com álcool para baixar as espumas, tá? Se for para casa, nem precisa, tá, pessoal? Porque aí se ficar uma espuminha, você já usa para lavar uma louça. E aí, essa basilinha aqui a gente pode usar para lavar louça, a gente pode colocar água e usar para lavar roupa na máquina. Você pode usar para várias coisas esse sabão aí. Agora eu vou deixar ele aqui paradinho, esfriando, endurecendo. E quando ele estiver prontinho, eu volto para a gente fazer o nosso teste aqui com ele, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, estamos de volta com o nosso sabão multiplicado. Olha que rendimento bacana. Dois, quatro, seis, sete. Gente, vocês ouvirem um... Um barulhinho de rodinha. É o meu neto que está aqui andando fazendo bagunça, tá? Então não se preocupem se vocês ouviram um gritinho ou qualquer coisa assim. Ele adora aparecer. E agora que está no andar já, ele quer correr por todos os lugares. Bom, pessoal, vamos tirar das forminhas. E é muito fácil tirar das forminhas. É só você passar a faquinha aqui do lado. Abrir a forminha. E tirar o seu sabão aí multiplicado. Bem resistente. Olha, ele está bem durinho, gente. Esse sabão está maravilhoso. Gente, lembrando que o nosso sabão multiplicado não vai ficar duro igual o do mercado, tá? Porque o do mercado é diferente a fabricação. Tá bom? Então vamos tirar os outros. Bom, amores, então tiramos aqui das nossas forminhas, tá? Esse sabão de morango que está com cheiro maravilhoso. Está perfeito. Eu agora vou fazer o teste de espuma com vocês. Aqui eu tenho uma vasilhinha com água. Uma esponjinha velha acabada. Olha isso. Não tem nada, né? Vamos pegar uma barrinha de sabão. Essa barrona, né? Nos rendeu uma barra bem grande. Aqui é onde ficou um pouquinho de espuma. Estou com a mão errada. Olha aqui, gente. Que delícia. Então, esse é um sabão que serve para você lavar louça, lavar roupa. Ele serve para muita coisa, gente. E a eficiência dele, ó. É muito grande. A espumação também. O rendimento também. A economia também. E também, né? A terapia que você vai fazer aí com essa receita é muito boa, gente. Olha aí, ó. Nem preciso mais colocar sabão aqui. Bom, pessoal. Essa é a receitinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta e compartilha nas suas redes sociais. Se não for inscrito no canal, se inscreve, gente. Você que passa por aqui e assiste os vídeos, não custa nada. Se inscreve. Você está ajudando o nosso canal a continuar trazendo aqui dicas e receitas para o YouTube. Para pessoas que precisam fazer aí essas multiplicações para usar em casa e até mesmo para vender, tá bom? Então, gente, assim eu encerro o meu vídeo. Eu agradeço a todos vocês pela atenção, por chegarem até aqui comigo. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, gente. Tchau!